E o motorista de um caminhão com placas de Santa Catarina foi sequestrado em São Paulo e mantido em cativeiro por dois dias, tá? Mas teve a sorte de ser encontrado e libertado depois que a Polícia Doveira Federal, em Rio Brilhante, aqui em Mato Grosso do Sul, conseguiu interceptar o veículo roubado durante a abordagem de cotina na BR-267. O caso aconteceu na sexta-feira. Pode voltar pra cá, Bruna. Agentes da PRF pararam o caminhão roubado no quilômetro 293 e durante a abordagem, o condutor, o homem de 43 anos, ficou muito nervoso e disse que foi contratado pra realizar o transporte do veículo de Santos, interior de São Paulo, até Maracajú, na região de sul do estado. Como ele estava nervoso, os policiais desconfiaram, resolveram entrar em contato com o proprietário do caminhão, só que o homem estava no cativeiro em São Paulo e sem qualquer celular. A equipe decidiu então procurar os familiares dele e foi aí que o sequestro veio à tona. A vítima não falava com a família há dois dias. Já havia registro de um boletim de ocorrência por desaparecimento e com base nas informações, a Polícia Civil foi acionada. Fez buscas e encontrou o cativeiro, onde o motorista estava, em São Paulo. O condutor de 43 anos, que levava o caminhão roubado, acabou preso e foi encaminhado pra delegacia de Rio Brilhante. Pra mais informações, acesse nosso site, diarodigital.com.br, diarodigital.com.br.